Música 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 Toma o que é bem? Música 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 Não, 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 não. O que você pode se derrubar a sua vida? Pai! A minha vida é uma vida que eu estava morto na minha vida. A vida que eu fico atrás, você não perdeu a vida só por 5 anos. Eu não ganhei a vida que eu nunca fiz. Eu não ganhei a vida que eu não ganhei. O que você quer fazer? Você pega o que você quer fazer? O que você quer fazer? A gente só leva a fazer isso. Coisa de que ele tenha vim para casa. Eu quero dizer assim, De um malvore, isso é não é um malvoreço que eu tinha falado. É uma olhada riqueza na cabeça principal. Por que você esteja falando? Mague teus tukar hiervam, caronche. Mague teus tukar hiervam. Mague teus tukar hiervam, caronche. Amém. 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 oh, 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 Eu não vou dizer que você não vai ficar com a paz. Você não vai ficar com um problema. Você vai ficar com um problema. Você não vai ficar com a mãe. Você não vai ficar com a mãe. Amém.